Então, continuando, esse playthrough de Dragon Age Inquisition, porra, vocês ficaram sem vídeos aí durante alguns dias, porque, pô, sabe como é que é, né, brother? É férias, é álcool, e, pô, eu moro no Rio, e nessa semana, no caso, semana passada, teve quatro shows de graça na Lapa, eu não fui só a um, eu fui terça, quinta, não, terça, quarta e quinta, e, pô, aí veio o fim de semana, eu saí, bá, fale com o cabo do estado das terras distantes, acho que é pra cá. E aí, pô, não tem como gravar de ressaca, não pilho, não pilho, não pilho, não pilho, não pilho, e, pô, aconteceu, né, brother? Pô, cara, vou fazer essa missão de caô. Qual o problema? Qual o problema, sobrinho? Enquanto ele não consegue respirar, mas, pá, 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 nosso filho fez uma poção, mas ele se juntou, acho que ele curte nas colinas. Vou até ele devolvendo, não, pá, pá. Ok, sobrinho. Porra, como é que eu vejo o mapa? Mapa. Pô, não tem mapa. Cadê o mapa? Aqui. Isso. Controle nas terras distantes. Tá, essa aqui é a missão principal. Não. 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 Pô, cadê a missão, brother? Caralho. É aqui. Ok, vou partir pra lá. Um pouquinho complicado, hein? Puta que pariu. Então, o que é isso aqui? Vamos ver. Suave. Então, esse foi o lance. E aí eu não gravei, brother. Não tem condição de eu gravar. Mas, essa semana, virou mês, nós temos dois jogos aí de graça, né? PSN Plus. E são dois jogos indies. Um jogo eu tô muito pilhado pra jogar. E se pá, se pá, eu vou fazer um playthrough. Por que se pá? Porque, como eu já tô fazendo dois playthroughs, eu acho que trazer mais um playthrough no canal seria burrice. Tá ligado? Ainda mais que o jogo é antigo. Então, provavelmente, vocês já viram o jogo. Eu queria só demonstrar pra vocês como o jogo é foda. Transistor é dos mesmos criadores daqueles... Pô, daquele... Puta que pariu. É... Pô, deixa eu dar uma googleada aqui. O bagulho é doido. Transistor... Enquanto isso, eu vou andando. Não é Braid. Não, não tem nada a ver com Braid. Eu já joguei esse jogo que... que... é da mesma produtora. Só que eu não tô me lembrando o nome. Mas... Tá carregando aqui no Google. Já falo pra vocês. Qual foi desse bicho? Transistor... Ahn... Bastion. Isso aí, Bastion. Ou Bastion. Tá ligado? É dos mesmos criadores de Bastion. E, pô, cara. Bastion é um jogo do caralho. E o transistor trouxe uma mecânica do caralho. E eu tô muito afim de jogar ele. E, especialmente, mostrar pra vocês. E, se eu não me engano, o nome do jogo que também lançou... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Rápido. Apoteon. Apoteon. Sei lá. Também foi lançado. Poxa, deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo. Ahn... Tô. Suave. Então, pô, pelo menos dois vídeos esse mês. Sobre... Esses dois jogos... Vocês terão. Com certeza. Eu vou viajar no carnaval. Provavelmente, então... Provavelmente, vocês não ficarão com vídeos durante uma semana. O que... É uma coisa triste, porém necessária, né? Acontece. Esse... Início de ano e fim de ano é foda. Porque... Tem várias paradas pra fazer. Cadê meu grupo? Tá todo mundo aqui. Suave. Escudo leve. Tranquilo. E o playthrough de Advanced Warfare vai continuar. Os vídeos de COD online eu não sei. Eu não tenho jogado. Eu mal tenho jogado videogame. Eu tenho parado pra jogar só o Dragon Age e a campanha da Advanced Warfare. Porque... Porque... Pô, cara... Eu... Enjoei. Eu enjoei legal do multiplayer. Caralho. Tem um item ali, ó. Tem uns carinhas ali. Que porra essa. Ah, ali, ó. Tem uns... Tem uns... Tem uns cruzão ali, ó. Toma uma piranha. Ó, eu vou confessar pra vocês. Por enquanto eu tô achando meio chato jogar de... De Elfo. Tá ligado? Elfo não. Acho que é... Pô, esqueci o nome. Mas é isso que vocês entenderam. É Elfo, mas a classe não é Elfo, né? É... Arqueiro. Eu não posso pegar. Suave. Tranquilo. Vamos lá pra missão. Então... É... Eu tô achando meio enjoativo. Porque você só fica de longe batendo. Eu sei que você pode mudar de personagem. Mas, pô, eu quero jogar com o meu main. O meu personagem principal, tá ligado? Vamos lá. Como é que você chamou de Aralto de Andraste? Pelo que fez em refúgio. Mas você é criador, mas não contou. Mas tá bom. Hum... Pô, quero saber como é que entra nessa bosta aqui. Ah, minha filha. Beijão. Fica com o Jha. Deixa eu ver aqui. Pô, cheguei e a parada é aqui na esquerda, ó. É... Mete o pé. Abriu uma porta. Tem que subir aqui. Isso. E falar... Com o cara que tá aqui. Ah, tá. Tem que subir aqui. Eu tô achando meio enjoativo, mas, pô, ainda tá no início do jogo. Eu não tenho nenhuma skill foda do caralho, tá ligado? Esse cara aqui. Ah, tá bom. Sua mãe precisa de ajuda, porque senão ela vai morrer. Tindal, sua mãe não pode respirar. O seu pai me enviou aqui para postar. Ah, não está bem. Ela tem problemas de pressão, não está sério. Eu posso ajudar. Tudo bem. Eu posso ajudar. Aqui, eu tenho alguma coisa que já foi feito. Vai, pegue ela agora. Show. É, essas missões do início são bem, 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 bem básicas. Vou dar uma roubada aqui. Show. E vamos partir. De volta para a cidadezinha lá, que eu não sei o nome, não lembro. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá. Tá certo. Pô. Toma, um crítico, filhota. Códice. Pô, não sei. Eu acho que eu... É, eu não tenho certeza que eu... Talvez tenha... Que treinar... Esse... Pô, tem uma malandra ali, ó. Tá muito longe. Não, foge não, neguinho. Tô só dando um bolado. Foge. Calma aí. Tô batendo aquele cara ali, ó. Corre! Caralho. Toma! Foi. Pô, cara chato de morrer. Puta que pariu. Ô, ô, ô. Qual foi? Cadê os itens? Não tinha item nenhum. Aqui de bigode. Eu confesso, Solas, eu estou surpreso de que você decidiu permanecer. Por quê? O prédio permanece um afeto a nós todos. Só por conta. Eu me perguntava se você pudesse sair, agora que nós temos um plano de seletá-lo. Ah, porque eu sou um apóstolo. Eu vou plegar antes de que a Inquisição tenha me mudado. Eu tomo meu compromisso sério, Seika. Vem comigo, eu vou ver isso aqui. Como eu desejo. Mas eu não posso garantir o que vai acontecer se você puder vir. Tô morto! Hum, raiz élfica. Ih, viajei. Vamos ver qual foi. Adquirido raiz élfica. O que que seria isso aqui? Uma... Espadão de templário. Poxa, eu vou parar aqui. É um inventário. Aqui. Armas. É... Arco longo de caça. Trocar de personagem. Vamos ver esse cara. Ela. Fiz escudo. Escudo da Inquisição. Ah tá, acho que já vai ao... Não, não. Isso. É, as mecânicas do jogo é... Pô, de um RPG normal. Não é nada muito, meu Deus, que coisa complexa. Que combate complexo. Toma esse dano. Olha a seda ali, ó. Posso melhor... Posso melhor... Descer por aqui, ó. Mais tranquilo. Seda da frente. Seda da frente. Ali é a treta ali, ó. Ali é a treta ali, ó. Aquela luz ali, ó. Aquela porra ali é treta. Tem cheiro de treta. Ferro. 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 Cara, vocês não tem noção de como tá calor no Rio de Janeiro. Vai se fuder. Papo reto. Ferro. Que calor da porra, brolha. Ferro. Ferro. Cadê o morro? Cadê o coroa? Cadê o coroa? Cadê o coroa? É ele? É... Ele mesmo. Aqui você vai. A potência e as instruções sobre como fazer. Silas, te abençoe. Ou o coroa. Ou quem quer. Não importa. Só obrigado. Eu vou dar pra ela logo. Se eu puder ajudar na Inquisição, você tem o meu trabalho. Suave. Inquisição.